Vanderlei Silva, o pop do Amazonas O sol chegou, tão atrevido, penetrando na coxina E eu posso ver, todo o seu corpo descoberto, linda, linda E uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio, logo desperta, tenho que ir trabalhar Me aproximo, põe o meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E no esboço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, um matal de solidão E no trânsito agitado, eu sou o sol Todos os meus pensamentos estão com você No reprovisor eu vejo seu rosto Seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, põe o meu corpo no seu corpo devagar Devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E no esboço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, um matal de solidão E no trânsito agitado, eu sou o sol Todos os meus pensamentos estão com você No reprovisor eu vejo seu rosto Seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Onde eu estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus E ilumino os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos que saí de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E um olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela disse assim Meu filho, vá com Deus E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos que saí de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E um olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar E um olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar E um olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar Vanderlei Silva O pop do Amazonas Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você Seu amor É por você Que canto Eu quero ter você Que canto Que canto Que canto Que canto Que canto Que canto Vanderlei Silva, o pop do Amazonas Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Vanderlei Silva O pop do Amazonas Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis na madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E nem sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Onde amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu o meu quarto E o meu coração São azuis São azuis Lentes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho Seu brilho invadiu o meu quarto Eu não sei São castanhos São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Vandervais Silva Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda essa ingrata Oh lua Me diga por favor Se eu andar sozinha Você tem outro amor Você se escondeu Eu não sei aonde Eu não sei aonde Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Onde anda essa ingrata Oh lua Me diga por favor Me diga por favor Se eu andar sozinha Ou se tem outro amor Poder Poder Onde anda Poder 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 Se eu não voltar pra casa, não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E a meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar, Matildana H-menor E errar eu, mano, foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar H-menor L'amor, que bom rever você, meu amor L'amor, que bom sentir você perto de mim L'amor, que bom rever você, meu amor L'amor, que bom sentir você Divanar, Matildana Divanar, Divanar, Divanar Matildana, Divanar Divanar, Matildana, Divanar Vandela e Silva O Pop do Amazonas Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Sonhos que não vê Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pro estrela Pra te convencer Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Sonhos que não vê Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço pro estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Vandela e Silva O Palpito Amazonas Meu bem, já não precisa Falar comigo, nem goza assim Brigas só pra depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Se eu aumento a voz Se eu aumento a voz Você faz pecinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói o seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinho você quer ganhar Um dia gatinha Manhã só eu tendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Um dia gatinha Manhã só eu tendo você No meu coração No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Vandela e Silva O Palpito Amazonas Foi você Que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber E atacou no meu cais E agora Quer me deixar Eu não vou aceitar Quem jamais Vai separar O navio e o mar Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Por favor Compreenda Sem ninguém 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 Se é de você Se é de você Se é de você Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Também suspiro e fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Essa loucura Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo Sem você Que só você Me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo esses teus Ai Ai amor Amor Ai amor Olha é muita loucura É muita loucura ouvir sua voz Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Também suspiro e fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura do amor Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria nos teus braços Feliz ouvindo esses teus aí Ai amor Vandela e Silva O pop do Amazonas Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Com coisas tão banais estraga o prazer O nosso amor é lindo é grande o encanto Não imagina amor por que brigamos tanto Querida a gente tem que se entender Meu bem eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Por favor Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo é grande o encanto Não imagina amor por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez 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 Vanderlei Silva, o pop do Amazonas Eu lhe envio essa carta Para saber de você Se depois de tanto tempo ainda pensa em mim Se rasgou o meu retrato Se jogou o meu lencinho fora Ainda sinto o seu perfume Até agora Me aguarde Isabela Eu prometo em lhe buscar A saudade me machuca Cansei de chorar Estou fazendo as minhas malas Logo estou chegando aí Põe aquele seu vestido De organdinho De organdinho Você é minha rainha Meu amor primeiro Vou levar você pro Rio de Janeiro Vou levar você pro Rio de Janeiro Pra curtir Copacabana, bar e São Corrado O pão de Açúcar O pão de Açúcar Flamengo Leme E Corcovado Você é minha rainha Meu amor primeiro Vou levar você pro Rio de Janeiro 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 Pra curtir Copacabana, bar e São Corrado O pão de Açúcar Flamengo Leme E Corcovado Provado Amigo Leme Amigo Leme Moita Amigo Leme Caio degra Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí